Você esqueceu de colocar a sua. Esqueci de colocar as próteses. Caramba, Axel. Você é idiota. Cometi um erro. Eles já deviam estar no meu rosto, mas não estão. Então, não é bom, mas fazer o quê? Ele está colocando as próteses agora? Por que Axel não colocou as próteses antes da maquiagem branca? É. É como se fizesse ao contrário. É. Acho que estão cobrindo muito meu rosto. Como está tirando as próteses, está removendo a maquiagem. Vai ser muito difícil tentar corrigir isso.